Fernando Rocha, Pedro Ferreira, bem-vindos ao Lux24. Fernando, foi para o Bojom, mas vezes dois. Lux24? Chama-se Lux24? Tem nome de boate essa merda? Vamos ouvir uma boate chamada Lux24? Eu acho que sim. Sabes que abrir uma casa de putas é o melhor negócio que podemos ter. Posso comer o estoque, não é? Mesmo que abre a valência, o estoque a gente é sempre controlado pelas coisas. Opa, não percebi a pergunta que fizeste. Como é que foi? De dois espetáculos aqui no Luxemburgo foi Pobre João vezes dois. Vezes dois, foi muito bom. Já conheço o público há muitos anos aqui no Luxemburgo. Já vim aqui ao Luxemburgo há 20 anos. Sendo que tenho 22 anos de carreira, portanto há 20 anos seguramente. Foi no segundo ano que foi a primeira vez que vim aqui à casa do Futebol Clube Porto, onde o Veiga ainda era presidente. Portanto, estamos a falar há muitos anos atrás. E pronto, desde esse dia para agora nunca me desiludi com o público português que está aqui no Luxemburgo e que vem aos espetáculos. Portanto, já é um namoro antigo e continuámos a estarmos enamorados. e é recíproco. Eu gosto muito do pessoal que vive no Luxemburgo e sinto que a malta também gosta de mim ao longo destes anos todos. E isso foi a prova deste sábado, especialmente deste espetáculo da noite com muito humor. Foi a confirmação. Foi a confirmação, exatamente. Foi a confirmação daquilo que a gente já sabia que temos trabalhado já há muito tempo. A gente, eu com a Comedy For You já é para ir a terceira ou quarta vez que vim aqui. Portanto, isto é... E sempre com casas cheias? Sim. Portanto, é só... É muito bom, tanto da minha parte como penso que da parte dele, Sem dúvida, sem dúvida. E sentirmos que é a confirmação de que há um enamoramento enorme entre quem organiza, quem vai para o palco e quem vai assistir. Portanto, isto é uma sinergia, é um triângulo amoroso que funciona muito bem. Tirando as viagens de avião, que hoje foram complicadas, não é? Mas faz parte... Tudo o resto está com bem. Faz parte que eu vou ter histórias para contar aos meus filhos e netos, etc. Portanto, são estes precalços da vida que tudo está bem quando acaba bem. Portanto, o espetáculo fez, se ninguém se sentiu defraudado, está tudo bem. Teve ali uma senhora quase a desmaiar. Portanto, está tudo bem. Portanto, o precalço de eu ter perdido a viagem e ter confundido os aeroportos e não sei o quê, é mais uma das histórias que eu vou ter que poder para contar. Olha, uma vez passava que o avô vinha do Porto para o Luxemburgo e era de Lisboa, foi uma coisa qualquer para mim. E era mais uma história para contar. Fernando, e agora em 2022, projetos para este ano? Eu neste momento tenho 14 projetos a decorrer todos ao mesmo tempo. Alguns não posso falar, não posso divulgar porque ainda está no Segredo dos Deuses, mas tenho 14 projetos a decorrer ao mesmo tempo. Portanto, nenhum está em Banho Maria, nenhum está na gaveta à espera de... Estão os 14 a decorrer ao mesmo tempo. É alucinante. E eu sou maluco, medo-me de merda de dizer, ah, maluco, eu me esqueci a furrada. É o Rocha. É assim. Vou morrer assim. É o Rocha que conhecemos há mais de 20 anos. Claro. Curiosamente, estás no país onde começou a novela Amor Amor. Há pouco falavas disso aqui no espetáculo. É verdade. Como é que te sentiste no papel de Toquinho? Opa, senti que o Toquinho é um crápulo do caralho. O cabrão é um gajo que é bombeiro e não gosta de apagar a foto. Portanto, está tudo dito. É gozão. Isso é a parte que eu mais gosto do gajo. E é a parte que o Fernando Rocha emprestou ao Toquinho. Porque eu também sou um gajo que gosto de estar sempre a gozar os outros. Não é gozar no mau sentido. É gozar no bom sentido. Estou sempre... É aquele... O bullying caseiro. Exatamente. E o Toquinho é um bocado esse gajo. O Toquinho é aquele gajo que ajuda os outros. Se tu tropeças e caes, o Toquinho vai te ajudar a levantar. Mas antes tem de gozar contigo. Estás estaculado no chão. O cabrão é este gajo. E eu gostei muito da experiência. Pá, gosto muito do enredo da novela. É muito alegre. É uma novela ao contrário do que é habitual. As novelas portuguesas é um dramalhão pesado. Este não. É uma novela mais leve. Tem muita música popular. O que é ótimo para os músicos portugueses. Porque tem passado muita música na novela. Pois. E isso faz vender espetáculos. Isso faz com que eles venham para Luxemburgo e para a Suíça e para a Alemanha. E todos ganham dinheiro com isto. Isto é uma máquina que faz ganhar dinheiro para muita gente. E as pessoas que gastam dinheiro nos espetáculos. Se saírem de lá felizes, contentes e alegres, foi um bom negócio. E para onde vais cá estar novamente? Já há essa promessa, não é? Para onde vocês quiserem. A gente é sentar e conversar. Vamos ver. Obrigado, Fernando. Foi um prazer conhecer-te. Um prazer receber-te também do Luxemburgo. Pedro Ferreira. Mais um sucesso. Sucesso é já a palavra mais repetida na vida da Comedy For You aqui no Luxemburgo. Foi excelente. E há um pormenor muito engraçado. E a presença aqui do Rocha é muito especial pelo seguinte. O projeto Comedy For You nasceu verdadeiramente nesta sala, em dia 5 de outubro de 2018. Com o espetáculo deste campeão. Foi o segundo espetáculo, o 5 e 6 de outubro de 2018 aqui, com o Rocha. Foi quando eu pensei realmente em estruturar este projeto a sério. Porque eu já conheço o Fernando há muito tempo. Tenho uma admiração incrível por ele pessoal e profissional. E quando eu vi a adição ao público aqui e o Fernando foi inexcedível a todos os níveis. Pensei, não, eu realmente este projeto tem pernas para andar aqui em Portugal, na França, na Alemanha. Alguns países que sabem que nós trabalhamos. Na Suíça também. E, portanto, esta casa é um sítio especial e estes dois espetáculos foram fantásticos. E em Novembro vamos ter mais um espetáculo? Dia 5 de Novembro. A 9 de outubro tem a data. Surpresa o cartaz. Mas mais lá para a frente vamos divulgar. Obrigado Pedro. Obrigado Fernando. E obrigado Lucas 24. O Lucas 24 é um parceiro... Ah, não é uma blata? Ó, foda-se. O Lucas 24 é um parceiro média aqui do nosso projeto. E apoia muito as causas portuguesas. Portanto, em meu nome e certamente também... Claro que sim. Muito obrigado. Obrigado Lucas. Dirivado e Paulo Gomes. Obrigado também a vós. Obrigado.